Bom dia, bom dia, falta um dia para o nosso casamento, Bela. Nossa, amor, um dia. Falta um dia. Você tem noção disso? Imagina. É, Deus do céu. Amanhã. Mas nesse horário como é que vai estar o coração? Ai, amor, eu acho que amanhã vai estar bem acelerado. Hã? Eu acho que amanhã vai estar bem acelerado. Então, imagina, a gente precisa fazer alguma coisa para poder distrair a cabeça. Também acho. Você pintou o cabelo de novo? Não. Só que estão vendo os brancos que estavam nascendo aqui em cima. Aqui. Aqui está meio loiro, as pontas. Ué, faz tempo que está assim. Vamos, coitada da nossa vida? Vamos, tira a... A única que está com a coitada aí aqui... É a savana. Ai, é você, meu amor. Vamos, machista que é minha. Deixa eu tirar. Ai, meu amor. Ai, amor da vida. Deixa eu jogar se fica gostinho. Linda. Olha lá, ela vem entrar. Onde a gente vai? Deixa eu acender aqui. Nossa, que isso. Está de bastante bicho aqui, né? Deixa eu soltar aqui. Olha. E essas caixas aqui? Lindas, né? Mostra para nós aí. Olha só. Gente, olha o capricho da Bela. Essas caixinhas, ela vai ficar no banheiro masculino e a outra no feminino. Só que eu não terminei ainda de montar. Faltam umas coisinhas. Olha só. Desodorante. Engorre. Olha, a letra aqui, ó. É. Easy Gui. Nosso brazão. Agora essa aqui das mulheres. Das mulheres sendo mais cheio, né, gente? Kit de costura. Mostra aí. Por que kit de costura? Ah, mas se rasga algum zíper, alguma coisa, tem. Olha só, eu nunca vi isso, não. Bande, grampo de cabelo, ó. Tem até remédio aí. Elastiquinho, tem. Tem gorpa, resaca. Tem hieno. Tem hieno. Tudo para o pessoal não precisar ir embora da festa. Ah, esse aqui é muito legal, assim, que eu adoro. Ó. Lascou a unha. Lixa. Bonitinho, né, amor? É lindo. Olha, foi tudo a bela que fez, ó. O bom, eu montei, né? É, lógico. Vamos repersonalizar. O bom é que depois as caixinhas a gente vai usar lá no nosso... Olha só. No nosso criado mudo. Para guardar as coisas. Para guardar as nossas coisas. Olha só isso aqui. Que capricho. Lindo, né, amor? Parabéns. Obrigada. Por isso que é um sucesso tudo o que você faz. Tudo o que você coloca a mão, você faz com amor. Olha isso aqui. Obrigada. Te amo, viu? Isso aí, galerinha. E agora, você vai fazer o quê? Então, amor, será que o outro já abriu? Eu já vou comprar a forminha de brigadeiro. Ah, você vai comprar a forminha para nós enrolar o brigadeiro? Aí, bonito. Aí, bonito. Por que bonito? Estou falando aí, bonito aí. Vai ser bom. Vamos. Que horas são? Eu acho que lá abre cedo. Oito e meia, amor. Acho que eu vou lá. Ah, tá bom. Depois eu volto e faço café. Pode ser. Enquanto você arruma a cama para mim. Arruma a cama. O quê? Arruma a cama. Nossa. Para você eu arrumo, vai. Então, tá. O que eu não faço para a minha amada? Faltando um dia para o casamento. Hã? Pessoal, olha aqui que bonito. Tudo no capricho. Nossa, eu não lembrava que eu lavei a loja ontem. Tudo no capricho. A gente vai mostrar hoje os últimos detalhes. Hoje, sim. A Angelita já está chegando. Mais tarde a gente vai para o Bem-Venuta. Mais tarde nós vamos para lá. Eu vou fazer uma e duas horas. A noite a gente vai tentar levar as crianças para dar uma ensaiada. É isso aí. A gente vai mostrar tudo. Galera, fiquem com a gente aí. Não deixem de comentar os nossos vídeos. É isso aí, gente. Não deixem de dar like, de compartilhar. Fazer viralizar tudo isso aí essa semana. Beijo, fica com Deus. Beijo. Já a gente volta.